Alô meus irmãos, Gênesis a voz de mais um vídeo para vocês. Assunto aqui deste vídeo, você comeria um bolo que tivesse um ancião em cima dele? Quer dizer, um bolo que tivesse lá um enfeite, que fosse uma cópia de uma congregação cristã? Você comeria um bolo que tivesse a cópia de uma bíblia? Acho que comeria. Agora, você comeria um bolo com uma réplica, um boneco de um ancião da congregação cristã no Brasil? Em cima dele, em cima de um púlpito? Você comeria? Pois é. Vamos ver, né? Porque já tem isso. Vou mostrar aqui para vocês uma fotografia de um bolo, Aonde está lá em cima do bolo, a figura de um ancião em cima do púlpito, escrito atrás Em nome do Senhor Jesus Então, irmão, virou bagunça, né? Virou tudo quanto é coisa, é venda de véu, é venda de bolo, é venda de cópia, é venda de Daquelas imagens da congregação, igual fosse santa, chaveirinho e outras coisas mais Então, a congregação não tem moral nenhuma mais para condenar essas pessoas aí Que transformaram a casa de Deus em comércio A congregação também transformou Ela não aprova na igreja, mas os membros fazem aí adoidado E ela permite, porque não prega contra Gênesis a voz Aqui eu não tenho rolo, aqui meu papo é Sério E direto Fiquem na paz Fiquem na paz